Tomei em choque, você? Você tá em choque? Eu não vi sua reação pulando, você viu a minha? Defeito detectado, desativado. Defeito sou eu aqui. Tô um peido eu morro, é isso. Voltando uma peça? Foda-se, eu vou salvar o jogo, filho. Acho que eu tô vendo peça, chama Jailson Mendes pra pegar peça, eu não vou pegar não. Não são necessários. Fiquem calmos. Agora eles morreram também, então fiquem calmos. Pow! Headshot! Pow! Headshot! Pow! Headshot! Alien Shot! É, tem esse pequeno fator. Tem o fator Alien. Caralho, o cara aí! Aí eu corri de volta. Ah, velho. Porra, mas você vai precisar... Vai pegar os caras lá, velho. Surpresa, malf*****! Assasino! Assasino! Aí, Alien, o cara atirando ali, velho. Ô, Alien. Alien. Pegou um, pegou um. Caralho! Ah, você não me viu. Nossa, aqui é foda. Não tem como escapar se ele estiver aqui. Ah, hum. 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 Imagina se tu falar para o cara ir embora. O cara ficar agachadinho. É, 1 de HP, triple kill, né, velho. Lead com isso. Ah, como seria bom encontrar um save agora, né, velho. Ah, hum. Ah, hum. Ah, hum. Ah, hum. Os rumores de cima dizem que eles são os possíveis últimos visitantes para os androides trabalhadores de Sevastopol E eles decidirem ficar com os restos da Weyland e o Tani. Os cargos que a Sixon alocou para nós na Terra ficarão em perigo. Não estrague tudo. Espegem desligando. Eu vou passar pelos textos só para caso alguém queira ler depois que eu lançar o vídeo. Porque é meio difícil de ler quando o Allen está atrás de você porque o jogo não pausa. Mas caso alguém queira ler depois eu vou passar aí nos textos. Porque sinceramente não dá. Eu mesmo vou ler no vídeo porque aqui não dá. Mas aqui é o único texto que tem. Ok. Será que os aliens tem tipo um jogo desse só que ao invés de ser um alien humano? No caso eles jogando de Allen seria um plot twist. Pelo menos o jogo do Atari não mudou. Aqui. 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 Ah na verdade agora tem dois negócios. Quer dizer quatro. Antes era três e agora tem quatro símbolos. Cara, o primeiro filme é até legalzinho, mano. Bom, mais textos aí caso alguém queira ler. Agora que você me despediu terá que descer da sua torre de marfim para recolher o lixo. Os caras que estão desativando esse vasto pool tem acesso livre aos suprimentos e armazém. Mas tudo precisa ser catalogado. Então usa um androide de requisições. Energize e o deixa sair da caixa e observe ele agir. Assim como eu, hein? Quando você receber isso eu estarei super bêbado no bar de Guillain. Acho que você sabe disso. Mas foi um inferno trabalhar para você. Isso foi a melhor coisa que já me aconteceu. Smite. Recebi outra mensagem de Spirin sobre o elevador quebrado do lado de fora da sala de exame de androides. Meu pessoal tem muitas coisas a fazer no momento. Então ele não será consertado a tempo para sua visita VIP. Se Spirin quer prioridade e talvez deva parar de ser um bundão petulante. É um trabalho fácil. Eu posso lhe dizer as peças que você precisa estão no armazém de componentes. Fileira 1, pilha B. Anota aí. Fileira 1, pilha B. Anota, anota. Se não conseguir encontrar sozinho peça um androide de requisições, mas me deixe em paz. Guided. Smite, aqui é a Spade. Você sabia muito bem que esses caras eram os últimos licitantes para o sistema Apollo de failure de Zervastopol. E arruinou completamente a apresentação de androides. Eles não estão interessados. Então eu fico sem bônus. Você fica sem sua metade. Só que eu saio que isso significa para os executivos do andar de cima. Isso me deixou irritado. Mas sabe o que está me irritando ainda mais? Eu tenho que ficar em Sevastopol para a supervisionar a desativação dos sintéticos, enquanto você volta para casa. Não tenha pesadelos na viagem, um bom imbecil. O que é isso? Deram um peido monstruoso naquela sala ali, aparentemente. V, C, X... E esse aqui. Deveria salvar o jogo, né? Parece ser difícil de jogar agora, confesso. Eu posso chamar ele de Andergoid, será? Talvez não possa. Não sei, é realmente triste, mano. Tipo, você anda em uma sala de vidro, qualquer piso em falso. Tem que ficar assistindo ele fazendo, aí o cara falou. Correto é IOS? Pode ser também. Vamos ver ele fazendo aí a parada. Por que você não me odeia? Por que esse aqui não me odeia e os outros me odeia? Eu entendi esses Androids, mano. É meio doido. Eu não vi a senha que você colocou aí, mano. Eu chuto que é 233. Fileira 1. Pileira B. Cadê o número? Não tem número? 1, 2, 3. Aqui estamos. Seu cilindro de compreensão está no fim desta fileira. Muito obrigado. Que susto, mano. Vai na frente, vai. Se não você vai me assustar, eu vou escolher para trás. Eita porra! Ainda bem que você foi na frente. Ahn... 6 aqui. Sensor. Nada. Cilindro. É normal, normal. Tudo bem. Só botar essa bagaça aqui, encaixa aqui. Bora, 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 bora. Fábrica de fluidos. Nojo. Não sei se divertem verão me fudendo e tal. Caraca, o tamanho dessa memória RAM, maluco. Olha o tamanho dessa memória RAM, cara. 800GB. Caralho, parceiro. Olha aí. Monstro. Caraca, futuro aí, ó. 800GB de memória RAM, velho. Que bom seria essa memória RAM, bu? Eita porra. Parou aí, hein. É muito alarme, meu parceiro. Opa, tudo bom? Surprise, motherfucker. Tei. Tumba. Shiblimbas. Stealth attack, motherfucker. Se vier outro, vai tomar. Como que eu tô perdendo vida, cara? Tô morrendo... Opa. Opa! Opa! Opa. Três meses escrito no Rei delas Anja. Muito obrigado Eric pelo resub de três meses. Muito obrigado pelo apoio. De verdade. Nove? Que isso? Essa mulher é uma androide, velho Muito obrigado pelos 10 bits Essa mulher é uma androide Que porra é essa, mano? Ah Mas eu acertei o tiro, eu vi até o sangue espirrando Eita porra, eita porra, o alien ali, mano O alien Vocês viram o alien ali? Vocês viram o que aconteceu ali? O alien estava do lado dos caras Não matou eles, pulou pra baixo e sumiu Vocês viram isso? Ó os caras, ó os caras, ó os caras Ó os caras, ó os caras, ó os caras E foda-se, né? Meu parceiro virou um mortal do meu lado Com um tiro de 12 Ah foda-se Máquina de segson Transporte da torre Eu acho que é o que eu tenho que ir mesmo Pra dar um magic kit pra menina Que já deve ter morrido, né? Até eu chegar lá Posto avançado do progresso Enviei a você uma diretriz clara De não pousar na estação Eu disse Não ouvimos a sua mensagem Entendemos que você seria Ei Identifique-se Ripley Da Torrens Relaxa, moça Morreu, falei? Mas o que tá acontecendo aqui, delegado? Onde estão as forças de segurança? Está olhando pra elas Eu vi a criatura O que é isso? Eu sei lá Alguma coisa trazida pelo Marlow O capitão da Anesidora Você deve ter encontrado a caixa preta Sobrou algum lugar seguro nessa estação? Aquelas criaturas vagando por aí E os sintéticos da Sicson Não são nada amigáveis É mesmo Você tá falando com o cadáver? Porque você não tá falando pra mim Proteja-os Quem vê pensa O cara vai bater no alien Beleza Já que eu tô há 3 meses com você Eu vou falar Tô grávida Que isso, cara? O cara mandou ao vivaço Que isso, mano Mas eu coloquei essa colinha de plástico Ah, eu tô sentindo cheiro de golpe Acho que a gente vai ter que ir no ratinho Resolver isso aí Sinto cheiro de golpe Infelizmente eu vivo num relacionamento aberto Nesse canal, né Tô há 3 meses com tantas pessoas Já Meu filho, como é que eu vou Pro lugar que você tá falando Se tá tudo trancado Nessa merda Quer dizer Ih, caralho A galera tava reclamando de luz Imagina agora, né Mas eu só me assustei de verdade Com esse jogo na cinemática Olha lá, velho Porque lá eu realmente não tava esperando Mas quando você escuta o alho já gritando Vendo a impressão de você, velho Aí é de boa Bom, mas se vai Você e o Zang E o André e o Zang Como que vai ter dois Zang? Abre a porta aí, meu Você já pensou Tem um elevador com o negocinho Do buraquinho em cima, velho Aí o Allent pega Quem tá batendo na porta O Allent, velho Peguei um projeto Sem nem ver Eu deveria ver Quem tá batendo na porta Maçarico? Eu nem tenho maçarico, velho Quem quer encher o saco aí? Alô? Pois não Não estou entendendo, moço Não dá pra ver nada No escurinho do cinema Reativa e transporte Aí a porta vai abrir E o bicho vai sair Catiço ali, velho Out, Out F4 Deu eu Energia baixa Religa a energia Eu sei que tem alguém aqui Ah é? Como é que você sabe disso? Calma aí, seu androide de merda Como é que você sabe que é um androide? Você tá com cara de que estamos ferrados Toma Otário O cara sumiu, mano O cara sumiu, mano Vamos aí, vlau Ei Então vai lá ver o que é, mano Deixa eu ir lá Deixa eu ir lá Pra pegar um negócio Transporte O cara quebrou o elevador, né? O cara quebrou o elevador, né? O cara quebrou o elevador, mano É muita filha da putagem mesmo, velho Eu vou te contar, mano Espera ele voltar lá pro centro E a gente passa por ele Uhul Uhul Cego Texto Pra quem quiser ler Texto pra quem quiser ler depois Porque não dá pra ler Porque o jogo não pausa, velho Calma aí, tem um áudio ali O áudio eu quero ouvir Não tem áudio O cara mandou um O cara mandou um Hum, análise Ele me viu A área protegida é comprometida Olé Filho da puta Sai, porra Chato pra caralho, meu parceiro Você não sabe que eu tô aqui, né? O miserável é um gênio O miserável é um gênio Diz aí, por favor Quer saber o plot de da história Você poderia, por favor, voltar tudo E ler a história pra mim? Cara Infelizmente eu não posso Adoraria Mas é que o jogo não pausa Quando eu leio o texto Então infelizmente eu não posso te ajudar É que caramba Você é chato, hein Eu vou matar esse cara Eu vou matar esse cara Toma essa violação aqui A violação da cabeça Eu não posso falar Eu deixei paz, inferno Sai, desgraça Eu quero dormir Porra Porra Eu esqueci de carregar Chato pra caralho Chato pra caralho, parceiro Geleia branca, desgraçado Agora dá pra ler a história, gente Agora eu vou ler a história pra vocês Que querem que eu leia a história Com a minha voz seduzente Reiniciar transporte Escute seu maldito louco Você acha que aquela coisa anda por aí Sem um maldito carro de transporte? Você está sentado em uma alavanca Que desconecta o transporte do Apolo Então puxa maldito a coisa Você pode parar com essa merda Apenas puxando uma alavanca Você acha que estamos mais seguros Com transporte sem energia? Mas estamos em uma ratoeira Pelo amor de Deus Nos ajude Trapasseado Tem uma informação pra você, bundão Nem pense em brincar com o Sinclair E o pessoal da segurança Saxon Eu contei a eles Que foi você quem matou o Morson Se eles virem em você Vão atirar sem pensar Deveria ter deixado Que eu me juntasse a você E seu refúgio Você não vai durar uma semana Aparentemente tem nada É só que não consegui clicar No último ali Que eu voltei sem querer É, não Eu sei que é perfeito Quando eu leio Mas não é sempre Que dá pra ler É, isso que é triste É merda Susto Cinemática é susto Já estou preparado Usar maçarico Que da hora Eu sei que é Eu sei que é Eu sei que é O transporte está aqui, estamos esperando. Pode ir, tira problemas, vai demorar um pouco para eu voltar. Podemos esperar. Taylor, não pode. Eu posso pegar o próximo. Você decide. Obviamente que o Eren vai estar lá me esperando para pegar o trem comigo, porque pegar o transporte sozinho é perigoso. Vai dar merda, vai dar merda... Será que ele descobriu onde está melhor para atacar? Uma sequerida desse fim de mundo? É isso ou é hoje que vamos finalmente nos convidar, nos conversa e dar citação? Três, maluco? Que houve mais. Acredito que o carro está aqui para a porta de habitação, Sanson. Os atensos são perigosos. Pensem nos outros passageiros, leve seu lixo com você. Vamos encontrar a Sierra, a gente não deve nos separar. Segurança no grupo O cara deu um friendly fire no amigo dele ali, vocês viram? Ah, velho Nove? É, o pulo nove que eu morri aí, ó Só o ser humano, né, velho? Pôr do ar aí na nave, quer matar todo mundo Vamos brigar entre nós Parece uma boa ideia Olha isso Pega o cara, velho Caraca, meu parceiro Este carro vai para a torre de habitação Nossa equipe de humanos e sintéticos agradece o uso contínuo por você do transporte desse passapol Tchau 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 Tchau